Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 3 de março. Em 1938, nasce Woody Chambers, da Chambers Brothers. Em 44, nasce Jans Garfot, da Dr. Hook. Em 56, Elvis Presley atinge pela primeira vez as paradas americanas. Em 1966, os Rolling Stones iniciam as gravações do álbum Aftermath. Também em 66, New Young, Stephen Seale e o Rich Furry montam o Buffalo Springfield. E em 1967, The Animals se recusa a tocar no concerto programado no Canadá. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, não, não. Espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho